Bolsonaro vai voltar, a possível volta de Bolsonaro ao Brasil, ele está aqui na Flórida, onde eu estou, em Orlando. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o Bolsonaro afirmou que volta ao Brasil em março, daqui a um pouco mais de 10 dias, hoje é dia 19, esse mês é curto, então daqui a duas semanas, um pouquinho menos do que isso, e ele diz que vai liderar a oposição, só que um dia depois, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, em entrevista ao Correio Brasiliense, disse que o ex-presidente não deve voltar agora ao Brasil, e que ele precisa descansar mais. Bom, a gente tem duas perguntas nessa pauta, não sei quem vai se arriscar a dar opinião sobre isso, mas Constantino, Bolsonaro primeiro, deve voltar ao Brasil, na sua opinião? É, Lacombe, é difícil, porque está muito claro já que o sistema não vai tolerar o Bolsonaro líder da oposição, e eventualmente candidato daqui para frente. Então, ou ele vai ficar inelegível, que já tem até jornalista aí da Folha de São Paulo, amiga do Dirceu, dizendo que é essa a sentença do STF, o Brasil trata com muita naturalidade, antecipação de voto no Supremo, ou se ele continuar ousado e ficar fazendo motocicleta, viagem por aí e tudo, vão acabar prendendo ele. Está meio claro isso para muita gente, né? O sistema não vai tolerar Bolsonaro líder de oposição e candidato. Então, eu acho que ele vai ter que pesar isso. Agora, eu vou fazer uma outra análise aqui que vai incomodar uma parte da nossa audiência, porque eu e a Ana Paula aqui, sempre atentos aos Estados Unidos, a gente tem, digamos assim, uma palhinha sempre do futuro brasileiro. Eu, particularmente, acho que o Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil teve, se não um, dois. Tentou acertar com muita coisa, fez essa equipe técnica e tudo, mas o momento passou, deu no que deu. O resultado é esse, né? A reação do sistema foi tão violenta e tudo, que aconteceu o que aconteceu e teve uma franja do movimento em nome do bolsonarismo que extrapolou e tudo mais. Eu acho que o Bolsonaro, líder de oposição no Brasil hoje, vai ser uma figura tóxica. É muito análogo ao que eu vejo com o Trump aqui nos Estados Unidos. Eu, particularmente, prefiro que o Ron DeSantis seja o líder da oposição ao governo Joe Biden, talvez numa chapa junto com o Nicky Halley, que já está se colocando como candidata. Eu acho que essa chapa tem mais chance do que o Trump voltar à cena. É muito cômodo para os democratas competirem contra o Trump e ficarem lembrando do 6 de janeiro, invasão do Capitólio, blá, 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 tweets, malvadão. Ele fez o que tinha que fazer. Ele peitou o sistema e o resultado foi o que a gente viu. Então, eu acho que a direita brasileira, que é muito maior do que o bolsonarismo, ela vai ter que se readaptar, se reinventar, criar novas lideranças, talvez com um perfil mais moderado na forma, e vai se adaptar à realidade do Brasil. Se for o Jair Bolsonaro, é tudo que uma parte da oposição mais quer. Ana, então, as mesmas perguntas para você. Em seguida, ao Paulo. Bolsonaro deve voltar ao Brasil e ele, voltando, será o líder da oposição? Lacombe, eu acho que o Bolsonaro voltando, muita gente fala, Bolsonaro vai ser preso. Eu acho que não. O Bolsonaro preso no Brasil, ele acaba se tornando uma força muito maior ainda. Porque aí você estabelece que existe essa percepção, sim, que todos nós estamos vendo. Há jornalistas, há cidadãos, há políticos, parlamentares. E eu acredito também que o caminho a seguir aí é de tentar torná-lo inelegível. Assim como até hoje estão tentando aqui, como Constantino disse, nós estamos dois anos na frente aqui no futuro nos Estados Unidos. Ainda existem essas tentativas de tornar o Donald Trump inelegível. Porque ele tem uma força ali, o trumpismo, digamos assim, que é 35%, mais ou menos, hoje eles calculam, da base eleitoral do Partido Republicano. Hoje votaria no Donald Trump. E o resto do eleitorado do Partido Republicano vai acabar se dividindo aí, nos moderados, nos não moderados, nos libertários. O Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, ele tem uma sombrinha que ele abriga conservadores, liberais, libertários, até alguns sociais democratas, né? Que gostam de menos Estado, menos interferência na vida das pessoas. Hoje eles votam ali, muitos independentes votam mais com o Partido Republicano, até porque o Partido Democrata hoje está totalmente desfigurado, não é o partido nem sequer de Bill Clinton mais. Hoje é um partido do Boulos, por exemplo, versão Yankee aqui nos Estados Unidos. Mas a força que o presidente Bolsonaro tem, eu acho que ela agora já independe se ele está no Brasil ou não, porque eu acho que as pessoas, elas adquiriram uma vontade de entender de política, de falar de política, de saber o que é a escola de Frankfurt, de saber o que o Olavo acharia, de quem é Roberto Campos. Meu Deus, essa entrevista do Roberto Campos, não sabia que ele era o avô do atual presidente do Banco Central. As pessoas estão famintas em relação a isso, apesar do estresse, apesar do desgaste da eleição passada, do próprio 8 de janeiro, todo mundo muito nervoso com todo o contexto injusto que foi essa eleição, as pessoas agora estão com uma liberdade intelectual. Eu acho que esse é o grande problema, o grande horror para a oposição hoje. A liberdade intelectual das pessoas, porque até o ano passado nós falávamos, o presidente Bolsonaro, uma hora ele vai passar, se é 2023, se é 2026, mas o que foi construído nos últimos quatro anos, essa força, existem pessoas muito capacitadas, até dentro do Congresso, tem o Marcelo Van Raten, tem até o... Estou vendo agora, conversando até bastante com o presidente do Novo, o Eduardo Ribeiro, que tem uma visão totalmente diferente daquela de João Amoedo. Ele está pensando em incorporar o Novo como um partido republicano que abriga conservadores, liberais, libertários, uma forma da direita parar de bater boca em público, porque, de uma certa forma, apesar do amadurecimento, isso até jogo para vocês, finalizando o meu comentário, apesar do amadurecimento da direita no Brasil, ainda existe uma corrente no Brasil de que a direita tem que ter um pensamento único, e a direita forte nos Estados Unidos não tem um pensamento único, ela tem pilares comuns que são muito bem estabelecidos e divididos entre essas forças na direita, não tem esse bate-boca, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Acho que a gente tem que usar de todas as forças que nós temos. Eu estava falando essa semana, por exemplo, no Sem Filtro, nós, na direita, nós devíamos ter um Randolfe Rodrigues, que vai lá e vai judicializar tudo, vai ficar batendo na porta do STF. Ah, Iana, mas não vai dar nada, não tem problema, mas vamos perturbar, vamos perturbar, ficar judicializando tudo, papel, papel, porque alguma resposta vai ter que vir. Então, eu acho que existe um crescimento, sim, já muito bem estabelecido nos últimos quatro anos, e uma boa margem para a gente continuar essa maturidade política, e eu acho que o presidente Bolsonaro, ele continua sendo uma das boas lideranças, independentemente se ele vai querer se eleger com outro cargo, seja no Congresso ou até a Presidência da República. Paulo, e você, que caminhos você enxerga para os liberais, para os conservadores politicamente aqui no Brasil, como organização partidária, como lideranças? Olha, as organizações partidárias são fundamentais, sem elas a gente não consegue fazer a política institucional. Então, é bom que o Partido Novo se organize, e é bom que o PL se consolide como um partido de oposição, e também um partido de direito. O PL, ele tinha um histórico, era um partido muito mais pragmático, hoje ele tem quadros bastante ideológicos, e em número significativo, então, o navio está tomando uma outra direção, não se dá cavalo de pau em navio. Então, não adianta exigir do PL uma postura 100%, como do Partido Republicano nos Estados Unidos. Isso é um processo, e ele está em curso, tem que ser muito bem conduzido. O presidente Bolsonaro tem um papel nisso, ele é uma referência dessa nova força que está dentro do PL. Então, ele tem que exercer esse papel, essa influência, essa referência, para que esse partido não venha a perder direção, perder o rumo, é melhor dizer. Agora, sobre a sua volta ou não, eu entendo que não é o momento dele voltar, e não tenho nenhum problema em dizer isso publicamente. Por quê? O que derrotou o Bolsonaro, vamos descrever a força que derrotou o Bolsonaro, é a união da esquerda, mídia tradicional e poder judiciário. Isso teve a força suficiente para derrotar o presidente Bolsonaro e perseguir os seus aliados e o próprio presidente. E isso está montado ainda. Esse aparato está montado. Permitiu-se a esta força revogar, inclusive, a Constituição para avançar contra este grupo político social. É isso que está em curso aqui. E o Bolsonaro ainda pode vir a sofrer consequências disso. Então, o momento é de apostar na ruptura, ou pelo menos na provocação de ranhuras dessa estrutura. E se o Bolsonaro volta agora, a discussão nacional não vai ser sobre o governo do PT, que é uma parte dessa estrutura. A discussão nacional vai ser sobre o Bolsonaro. E o governo do PT passa em cósmico. E o Bolsonaro vai gerar novamente a união de todas essas forças contra ele. Então, eu entendo que o momento agora é do Bolsonaro aguardar um pouco mais. Ele pode exercer a sua influência no seu grupo político, de onde ele está, em segurança, inclusive. Deixar que as besteiras do PT sejam discutidas na sociedade, na grande mídia, porque nem a grande mídia vai conseguir negar. As televisões, os jornais já estão perdendo anunciantes, porque a desconfiança causada pelo governo do PT faz com que as empresas venham a reter o seu investimento em comunicação, que é o mais fácil de reter, porque não tem ninguém. Você apenas segura o dinheiro. Então, isso já está acontecendo. Então, tem que deixar esse pessoal se desgastar um pouco mais. A oposição parlamentar trabalhar bem na Câmara, como vem trabalhando nesses últimos dias. Estou gostando muito do que eu estou vendo. Pessoal com discurso alinhado, fazendo ativismo judicial. Aí sim, esse é o bom sentido. Acionando os órgãos de controle, os órgãos de investigação, que isso vai tirando a energia do inimigo. A esquerda fez isso muito bem e travou o governo. E o Bolsonaro se preserva e depois pode até se apresentar como solução um país aí sim com uma sanidade suficiente para discutir os seus reais problemas. E não nesse estágio atual, que é de uma insanidade de difícil descrição, inclusive. Esse ponto eu concordo muito com o Paulo, Lacombe. Eu acho que a volta do presidente Bolsonaro não é nem em relação se vai ser preso ou se vai se tornar inelegível, mas com certeza absoluta a imprensa vai pegar a volta dele. Vai ser a única coisa nos jornais. A economia vai ser empurrada para debaixo do tapete, os casos de corrupção, o ministro que fez estrada perto da sua fazenda. Ninguém já fala nisso. Com o presidente Bolsonaro no Brasil, aí que não vão falar mesmo. Miliciano. Agora, é curioso isso, porque o Lula e o PT e a mídia vão ficar quatro anos, se durarem tanto, se o projeto Alckmin não atropelar isso aí, e essas ranhuras ou rachaduras dentro desse sistema de união que o Paulo escreveu muito bem, que é também a aposta que eu e muitos outros temos, de que eles se uniram para eliminar Bolsonaro, mas eles têm diferenças essenciais em alguns casos. Eles vão ficar falando de Bolsonaro há quatro anos. Já fazem isso. Aí vai ter análises como aquela da Miriam Leitão, de que os 45 primeiros dias de governo foram ótimos, porque o Brasil salvou a democracia. Quanto tempo mais uma militante comunista aguenta com essa narrativa? Se o Bolsonaro voltar, é tudo que uma pessoa dessas quer. Então, eu concordo com essa análise do Paulo também. Deixa a turma do sistema e do PT começarem a se bicar um pouquinho, que isso vai ser bom para o país. Você citou a Miriam Leitão. Tem um vídeo circulando também da Mônica Waldvogel, que é muito engraçado. Ela fica tentando buscar as boas ações do governo nesses 40 e fica horas assim... E também aquilo... E também aquilo... E ninguém ajuda, porque ninguém tem o que eu oferecer como boa ação do governo. Chega a ser... É risível. Infelizmente, é risível. A gente ri, mas a gente, no fundo, sabe que a desgraça está montada. Não, mas o pior... O pior, Lacombe, é que essa mesma turma, Mônica Waldvogel, Miriam Leitão, essa turma demonizou o PT. Demonizou o PT. Então, é inacreditável o preço das almas dessas pessoas. Não é que você mudou de opinião em relação a uma reforma, durante... Alguém te apresentou algum dado novo. Não. Pessoas que demonizaram o PT durante anos para empurrar o PSDB para o poder... Na verdade, para empurrar o projeto de poder do PSDB. E como esse não... No meio do caminho tinha um Jair Bolsonaro, tinha um Jair Bolsonaro no meio do caminho, agora você simplesmente fingir que nunca demonizou o PT é inacreditável. Mas, Ana, era mútuo, né? Bom, primeiro o próprio Alckmin, né? Disse que o ladrão queria voltar à cena do crime. Mas era mútuo. Em relação a Miriam Leitão, por exemplo, o Lula disse cinco anos atrás que essa aí não acerta uma. Então, a gente sempre acredita em ambos, né? Quando um fala mal do outro. A Miriam Leitão não acerta uma mesmo. E hoje está elogiando o Lula dizendo que foi uma maravilha os primeiros 45 dias do governo. Eu fico imaginando o que passa na cabeça... Vamos para a pauta, D. Diga, Paulo. Viu, rapidinho, Lacombe. Eu fico imaginando o que passa na cabeça dos apresentadores do jornalismo da EBC. Que o cara olha a Globo e fala, como é que eu vou concorrer com isso aí? Eu não consigo. E esse papel é o Lula do EBC. Muito difícil a vida desses profissionais hoje em dia. É, eu estou me coçando aqui para não... Eu trabalhei muito tempo com a Miriam Leitão. Trabalhei seis anos com ela. Ela me dava muito bem com ela. E realmente tinha isso. Nos bastidores, vou contar rapidamente aqui, éramos Miriam Leitão e eu contra Chico Pinheiro. Éramos nós dois ali dizendo, não, mas não dá. Oh, Chico, Estado de Maile, não dá. PT não dá. Comunismo não dá. E, infelizmente, a gente hoje, as pessoas tomaram um caminho estranho, realmente. Mas eu continuo tendo carinho por ela.